Boa tarde, Cristiano, boa tarde, Tonio, boa tarde dos amigos da Rádio Val Fábio. Dizer o seguinte, que mais uma vez a Câmara Municipal de Guarabira sai na frente e hoje nós nos orgulhamos de sermos vereadores e pertencer a esse colegiado. Deu o exemplo de muita seriedade, de muita maturidade e de muita democracia. Logo após as eleições eu tive a iniciativa, a ideia de apresentar uma emenda ao regimento e à lei orgânica do município para que a gente pudesse acabar com a reeleição da mesa diretora da Casa. E de pronto os vereadores subscreveram esse nosso projeto. E foi hoje definitivamente aprovado. Isso quer dizer que a partir de 2013, aquele que se eleger presidente já vai se elegendo sabendo que não vai ter o direito à reeleição. Isso é ótimo porque vai dar oportunidade a mais de um vereador a administrar os destinos da Casa Nova de Aquino. Então foi muito bom, nós estamos celebrando, comemorando. É um orgulho para nós hoje na Câmara Municipal de Maravilha. Outro assunto, vereador, além do projeto de superfície que foi aprovado, outro assunto também que você é interessante, a diminuição do excesso parlamentar. Também aprovado na tarde de hoje na Câmara Municipal de Maravilha. Pois é, a Câmara hoje realmente disse para quem veio. Foi muito bacana, foi muito interessante. Por isso que eu digo que estou muito orgulhoso de pertencer a esse colegiado. Porque essa era uma luta antiga nossa. Eu, quando fui vereador pela primeira vez, o recesso da Câmara de Guaraveira era de seis meses. E através de uma batalha muito grande com as comunidades, as associações de bairro, nós fizemos abaixo-assinados, participamos dos programas de rádio. Fomos até para os programas da capital do estado, aquela hora do chibata, apelar a sensibilidade dos colegas, na época era o 17, para que a gente pudesse diminuir esse recesso. Foi um absurdo. E aí, no entendimento com os colegas da época, me lembro que o vereador João da Cobal participou desse debate. E aí a gente entrou numa conta diminuindo isso para quatro meses. Foi um avanço, foi muito bom, mas ainda era muito longo. De volta agora, a Câmara tinha a ideia de apresentar um projeto para reduzir para três meses. Dois meses no final do ano e meio no meio do ano. Só que o vereador Nelson se antecipou e apresentou. E esse projeto está desde o primeiro ano dessa legislatura. Agora veio para a pauta e a Câmara aprovou. Muito bom, muito bom mesmo. Guaraveira está realmente dando exemplo de seriedade e de democracia aqui na Casa dos Alves. Obrigado. Obrigado.